Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado e dessa vez rapaziada Tamo com o meu carro do Need for Speed nas suas BR né rapaziada Pra quem não sabe, montei meu carro do jogo na vida real Tamo indo ali no posto, ali encher o pneu, né que tá um pouquinho muxo Tô gravando mais um carro vlog aí E rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilho o máximo que vocês puderem cara Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no canal Isso é louco rapaziada Tamo aí com o carro exclusivo Nas suas Isso é louco Vamos se embora Passar ali pra encher o pneu O carro acabou de entrar na reserva também Tamo enchendo o pneu ali que tá bem muxo E rapaziada, vamos fortalecendo Mano, carro do jogo na vida real Mano, aerofólio lá atrás Chama, mano Isso é louco Aquele ali que tá deixando exclusivo Vamos passar no postinho aqui Deixar o pneu e a gente já volta, rapaziada Chama, rapaziada Já tamo no carro vlog aqui Com o meu carro do Need for Speed Da vida real, mano Chama O carro tá chamando No escape Você é louco Chama É rapaziada O negócio tá bravo, filho Chama Daquele jeito Alguém pipocando tudo Olha o pessoalzinho ali Você é louco, mano O carro tá da hora demais Pra tá dirigindo Você é louco E vamos se embora aí, rapaziada Mano O carrinho tá chamando atenção Rapaziada Por onde passa Aerofólio, inclusive Lá atrás Lá, ó Tá chamando Olha o tiazinho acelerando Eu com o jipão Chamou lá atrás Ó Você é louco, mano Como que o carro daquele ali Passou na lombada Ali nem balançou nada Você é louco, rapaziada Suspensão desse carro aí Você é louco Mulher passou no quebra-mola ali Como se não fosse nada Sabe? Como não tivesse um buraco Nada na rua Você é louco Fico impressionado agora Você é louco Se eu passo com o meu carro Com a suspensão à rosca Naquele Quebra-mola Daquela altura ali Rapaz Bagaça tudo o carro, filho Você é louco Não dá não Fiquei de cara, mano O negócio passou Parecia que nem tinha nada na frente Muito top essa suspensão Desses carros, né Você é louco É, mas estamos com o carro Do Need for Speed Na vida real Você é louco Nas suas BR Chamando Cara, tem que colocar Aquele escape duplo Que meu pai fez pra mim Logo, logo Vou estar colocando aí Vejo a hora Pra estar colocando ele Aí você vai ver, mano O bagulho vindo brabo Você é louco O negócio já está barulhento Imagina o direitão Pode tirar um abafador JK JK lá de trás Tirando aquele abafador JK Malandro O negócio vai vir brabo Chamando Vamos mostrar aqui Meu carro Você é louco, mano Carro exclusivo Exclusivo Não tem, mano Não tem Esse investimento Que eu fiz aqui É só o meu Que está desse jeito Vamos chamando ali fora Você é louco, mano Chama, rapaziada Carro exclusivo Do Need for Speed Aqui nas suas BR Rapaziada Você é louco Chama nisso aqui E bora gravar agora Os carros vlog, né, mano Já mostrei muito projeto Lá de fora Esse carro Como que ele está Né Exclusivão da Volks Polo exclusivo, rapaziada Não tem, mano Meu carro é o único Eu gosto de ser diferenciado Assim por carro único, mano Então você é louco, rapaziada Vamos chamar no carro vlog, tio Você é doido Tamanho do escape Chama Bora pro carro vlog Rapaziada Bora fortalecendo nos likes Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Aqui no canal Colocar o cintão aqui Nossa, muito da hora, cara O carro tá top demais, velho Você é louco Verdade, mano Tô curtindo muito o projeto É um projetinho Que demorou pra caramba Pra sair Pra quem não lembra Eu tava com o projeto Do símbolo da Alemanha No carro Que tava pegando Desde o capô Traseira E teto Né Aí a gente Tava pensando em alguma Alguma melhoria Nesses projetos E a gente foi E lançou aí Essa adesivagem lateral E a bandeira da Alemanha Que tava pegando a frente Traseira e teto Né Já tava muito conhecido Na minha cidade Onde eu passava Não tinha paz Mas Falei Tem que mudar Tem que fazer um projeto Diferenciado agora Trazer um projeto Diferenciado Porque tava soltando também Os adesivos Tavam soltando tudo Desde a frente Desde de trás Então resolvi arrancar Achei bem melhor 45 conto 45 conto cada spray Vou colocar o celular Não pode parar de sonho Rapaziada Nunca desistir Nunca desista dos seus sonhos Permanece Persista no seu sonho Você vai realizar Muitas coisas Na sua vida Muitas coisas Rapaziada Então persiste De verdade Rapaziada Persiste E vai dar certo Vai dar certo Demais Assim como eu acreditei E olha onde eu tô Rapaziada É um negócio também Que quebra muito As ruas BR Que é muito esburacada Nossa é muito buraco Rapaziada O negócio vai balançando Daqui lá Isso é louco O negócio Tem um buraco Que você não sente Todos os buracos Você já começa A sentir Isso que acaba Complicando um pouquinho Mas Mas isso é louco Rapaziada O negócio é top demais Diferente Das ruas do jogo Que é tudo lisinho Tudo perfeito Agora As ruas BR Cara Só buraco Rapaziada Só buraco Pra todo lado Todo lado Todo lado você vira Só buracão Acaba quebrando Muitas pernas Né velho Que nem aqui Se fosse Tudo retinho Que nem tá aqui Nossa Seria Top demais Cara Mas isso é louco Muito buraco Aonde você passa O carro começa a pular Bater É porque Isso é louco O que acontece Aqui no Brasil Os buracos Que abrem na rua O pessoal não vem Arruma direito Fica desnível Aí os caras vêm Colocam um pouco de piche Dentro do buraco Mas não faz o trampo O trampo certo Né velho E acaba Danificando Tudo carro Você vai passando Tem um desnível Começa a bater tudo Mas fazer o que Né velho Brasil 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 Muito buraco Se não tiver buraco Não é Brasil E se embora Né velho E se embora Rapaziada Fortalecendo Também rapaziada Os quebra-mola Não pode faltar Muito quebra-mola Não sei na sua cidade Como que é de quebra-mola Como que é Deixa aí nos comentários Tem muito quebra-mola Como que é Buraqueira Que aqui Você é louco Esse negócio Olha aí Vocês veem Os buracos que tem E as valetas Que tem pra descer água Você é louco Tem cada valetona Aqui rapaziada Que chega a pegar O escapamento Atrás Aqui não chega a pegar Mas se você passar Correndo aqui Malandro Bagaça Tudo o carro Vou mostrar pra vocês O desnível Que tá aqui Nesse pedaço Olha isso O baque que dá Olha o baque Olha lá Nós acabamos de passar Num quebra-mola Lá atrás Olha outro quebra-mola Aqui Isso é louco Sem falar que tem Esse quebra-mola E mais uma valeta Ali na frente Rapaziada Pra acabar mesmo Aqui ó Que nem eu falei pra vocês Outra valeta E não acabou não Ali na frente Tem mais duas É um negócio assim De louco Deixar a moça Passar Deixar a moça Passar ali Respeito No trânsito Também é muito bom Você tem Muitos não tem Então é isso Rapaziada Vamos finalizar O vídeo por aqui Rapaziada Espero que vocês tenham Curtido Vamos deixando muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhem o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada aqui No canal E é isso Carro do Need for Speed Na minha vida real Tamo junto Rapaziada Fortalece demais Que a gente não para Continua aí Firme e forte Olha as buraqueiras Brasil Mano BR Chama Fui PUC E... The Queen igh � Sim 해�